Esse peixe de rei aí, rapaz? Tem o pessoal quando chega, um quer peixe do ar, outro quer peixe do ar. Eu sei. A gente tem, temos carneiro, temos chá, temos porco. Aqui em Estremã é tradicional, né? É. Esse ponto aqui. Aí a gente tem que fazer o quê? Fazer o gosto do povo. O gosto do povo. Por procura, né? É. É porque aqui o prefeito precisa de mais, olha. Tanto a nossa banca era ali. Eu lembro era aqui. Pois é, eu estranhei. É. A banca era ali, naquele ponto ali, olha. Assim, né? É. É posta, é. É. Para cozinhar é mais legal, né? Não, para fritar mesmo. Viu, mestre? Eu lembro que era ali. Eu cheguei agora, aí eu notei que mudou, sabe? É. Aí nem a cobertura a gente pode usar mais. Não aceita. Não aceita? Pelo amor de Deus, homem. O negócio dele é só fazer praça. Não, mas extremóis, olha. Extremóis é o seguinte. Está crescendo. Pitangui. Pitangui. É distrito extremóis e é maior do que extremóis. Pois é. Mais animado que extremóis. Pitangui é um distrito de extremóis e a sede é menor do que o distrito. Pois é. Lá é mais animado. Aí aqui o cara está crescendo muito agora. Ele montou o mercado. Aqui o cara tem as vendas. Aqui uma carne, um peixe. Um pouco bem adequado. Aí aqui é jogado. A gente não tem onde trabalhar. Já. Olha muito.